Fala pessoal, tudo bem com vocês? Desde ontem tínhamos a notícia da investigação sobre uma irregularidade na asa traseira móvel, famoso DRS, no carro do Lewis Hamilton após a classificação. Mas como foi feita essa medição da FIA? É bem simples o teste como a gente vê nas imagens da equipe Aston Martin. Tanto as equipes como a FIA tem um dispositivo, como se fosse um bastão, com um disco de 85mm de diâmetro na ponta. O disco é colocado no vão de abertura da asa e obviamente se ele passar direto é sinal de que está fora da medida máxima permitida, gerando assim a punição. No carro do Hamilton a FIA fez esse teste e imagens foram colocadas na internet. Vocês viram que é bem simples o teste e o Hamilton só não tinha sido desclassificado ainda ontem por conta de um toque do Verstappen ali na asa traseira da Mercedes. Por conta disso a FIA teve que investigar e nada que pudesse dizer que o Verstappen tinha sabotado ou danificado a asa foi encontrado. Verstappen foi multado em 50 mil euros por conta do incidente em parque fechado e o Hamilton foi desclassificado da sessão e largará no fim do pelotão.